Somos todos apenas vibrações, uns para os outros. Todas as coisas em nosso universo estão constantemente em movimento, estão vibrando. Mesmo objetos que parecem estacionais, estão de fato vibrando, oscilando, ressoando em várias frequências. E finalmente, toda a matéria são apenas vibrações de vários campos em movimento. Assim, em todas as escalas, toda a natureza vibra. Cada átomo está vibrando. Cada energia que você pode tocar, ver, sentir, está vibrando. O som é a base da vibração, e esse é o cerne da vida. Você também pode dizer o contrário. A vibração é a base do som, e de tudo mais também. Mas eu sinto que, com a vibração, o mundo foi criado com a ajuda de um tipo de vibração leve e sonora. Se as vibrações pararem, tudo para. O nível mais alto de vibração é a vibração da alma. Quando ela para de vibrar em seu corpo, você morre. Você poderia dizer ao contrário também. Quando a alma não é capaz de vibrar no hospedeiro dado, ela simplesmente o abandona. Enquanto todas as outras vibrações criarem a massa em torno de você e de mim. Apenas lembre-se de que a fonte da vibração é desconhecida. O que não significa que a fonte seja algo mais do que vibração. A menos que o item esteja congelado, a ponto de não haver movimento molecular. Um feito que nunca foi realizado no planeta. Apesar de todos os esforços para fazer essas coisas. Todos os itens, incluindo os sólidos, possuem átomos que vibram. Não experimentamos a sensação dessas vibrações atômicas como humanos. Nós não sentimos isso porque eles são tão pequenos, que não conseguem imitar o tipo de vibração que você pode estar imaginando. Embora essas vibrações ocorram e sejam responsáveis por muitas propriedades do mundo físico. Portanto, a perpetuação do mundo depende da vibração atômica. Mas nem tudo são apenas vibrações, equivalente ao de um ser vivo. Tudo no mundo é a coisa que vibra. Se você não se importa de ser referido como uma coisa sem limites. E todo o resto ainda está lá, quando não há um mundo em sua vibração. Seu sorriso é você, luz e som são vibrações mais distantes das coisas. Das coisas que são vistas como materiais. Várias coisas, tudo. Tudo que se manifesta em sua mente, é feito da substância de sua mente. Nós a chamamos de carne parastática. A carne tangível e o sangue do seu ser essencial. Em seu sonho, você não sabe se está sonhando. Todas essas coisas que você conseguiu distinguir do real, pontes, estradas, metal, vidro, pneus, são realmente reais? O material físico real de tais coisas existem literalmente quando tudo está acontecendo entre os seus ouvidos? Aqui está uma visão maravilhosa para você. No Oriente, a maior conquista é alcançar o nada. Também é chamado de vazio. Mas na verdade, é o termo mais elevado para nós. No Ocidente, entendemos por um ser ambíguo de uma forma excessivamente modesta. Deus a falando. Eis a revelação da companhia do céu. Eu sou a filha das pálpebras azuis do pôr do sol. Eu sou o brilho nu do escuro céu noturno. Acima do azul cristalino está o esplendor nu da noite. Elas se inclinam em êxtase para beijar os ardores secretos da luz. O globo alado, o azul estrelado, são meus. Estou dividido pelo amor, pela chance de união. Essa é a criação do mundo. Que a dor da divisão é como nada. E a alegria da dissolução é tudo. Amar-me é melhor do que todas as coisas. Já que sou o espaço infinito e suas estrelas infinitas. Façam vocês também assim. Não prendam nada. Que não haja diferença entre vocês. Entre qualquer coisa e qualquer outra coisa. Pois é daí que vem o dano. Quem quer que se beneficie disso, o sinal será meu êxtase. A consciência da continuidade da existência. A onipresença do meu corpo. Nada existe que moldou o espaço como uma condição de minha consciência de mim mesmo. Que sou o centro de tudo e minha circunferência a moldura de minha própria fantasia. Sigo meu caminho para fazer minha vontade. Fiz matéria e movimento para o meu espelho. Decretei para o meu deleite que um nada deveria figurar como dois. Para que eu pudesse sonhar uma dança de nomes e natureza. E desfrutar da substância da simplicidade. Observando as andanças de minhas sombras. Eu sou o amor onde a divisão morre em deleite. Eu sou o conhecimento pelo qual todas as partes são mergulhadas no todo. Querecem e passam a perfeição. Eu sou o que sou. O ser onde o ser não se perde em nada. Se não por sua própria vontade de desdobrar sua natureza. Sua necessidade de expressar sua perfeição em todas as possibilidades. Cada fase um fantasma parcial. Mas inevitável e absoluto. Você acha isso vibrando em meio a tudo? Diferente de todas as outras vibrações? Foi um insight que aconteceu em sua vida? Em suma, é isso que o senhor Buda experimentou por meio da meditação e proclamou. Todos os mundos nada mais são do que vibração. A natureza das partes, célula, átomo e todas as coisas. É surgir e destruir muito rápido, com tal velocidade, que o ser humano não pode ver facilmente. E quando vemos a ciência de hoje, dizemos que tudo é feito de átomos, prótons e elétrons. E assim, até agora, ninguém negou essa teoria também. Saúde e paz para todos vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho